A promoção do Armazém Maraíba. Boa tarde, boa tarde pessoal de casa. Muita gente chega pra mim e faz umas perguntas também, abordando, né? Quais perguntas? O Armazém tem os melhores preços? Sim. Né? Vende produto de qualidade? Claro. Se eu comprar o produto, leva na hora? Evidente. Meu amigo, tem muitas perguntas aí. Tem muitas perguntas a ser respondidas, né? Uma vida saudável. Mas o que eu mais quero saber hoje é o preço desta televisão linda aí. Muito bem. Último dia do mês, certo? Pra bater a meta, pra zerar o estoque, convidando você pra todas as lojas do Armazém Paraíba. Mês de setembro com sucesso. Agradecer, certo? Mas dá tempo ainda, último dia. Essa TVzona aqui, 32 polegadas, é da marca Panasonic, é uma Smart TV. Já tá no YouTube aqui, ó. Tem um botãozinho do Netflix, certo? Pra você aproveitar. Pega o Netflix, YouTube, Facebook, completaça. Se você tem uma TV, você sabe como é bom, né? Tem uma Smart TV. Melhor de tudo é o precinho dela. Coloca na telinha o precinho dessa TVzona, 32 polegadas da Panasonic, por 899 reais à vista ou parcelinhas de 82 reais e 41 centavos. Pra você aproveitar hoje, último dia. Pois é, se você não conseguir ir no horário comercial, porque muita gente trabalha, não tem tempo mesmo, vai no Shopping Mangabeira até 10 da noite, que tá aberto ainda, se ainda aproveita essa promoção. E no Sertão também, o Patos Shopping, tem Armazém Paraíba também esperando com você. Então, perde tempo não. Último dia, show de bola. Último dia. Obrigado, né? Até amanhã, gente. Amanhã, novo mês, nossas promoções. Nós encontramos em outubro. Em outubro, até mês que vem. Tchau. Rafa. Olha, deixa eu mandar uns alôs aqui. Cadê? E aí, deixa eu mandar uns alôs aqui. E aí, deixa eu mandar uns alôs aqui.